O BIS finalizou uma proposta política que colocaria um limite de 2% no capital de nível 1 dos bancos mantidos em Bitcoin. Isso equivaleria a um limite de 3,6 trilhões de dólares em Bitcoins detidos por tais entidades. E aí família, isso é esse mar de rosas todo? É uma notícia extremamente bullish, a gente descobre juntos logo após a vinheta. Bom família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui na Liga Cripto. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o BIS, sobre esse comitê importante, é um comitê de supervisão bancária do Banco de Compensações Internacionais. Então isso significa sigla, mas ele, mal ou bem, dita as diretrizes dos bancos internacionais. Então é um ponto muito importante sim e a gente vai entender direito essa história por isso que eu fui no site do BIS, olhei aqui a última atualização sobre essa proposta, são 36 páginas e fiz ainda um resuminho aqui de prós e contras para a gente pensar juntos e no final chegar a uma conclusão, quem sabe. Bom, como vocês podem ver, deu trabalho esse vídeo. Então, por favor, deixa aquele like para a família Liga que a gente agradece profundamente. E é claro, se você não for inscrito ainda no canal, está esperando o quê? A próxima Bull Run? Já se inscreve logo e vamos que vamos, porque tem muita coisa bacana para a gente comentar. Então, primeiro ponto, entrando aqui nos prós e contras, é importante entender que a gente tem aqui dois pontos que se relacionam bastante, um positivo e um negativo. E eu vou citar os dois ali quase que ao mesmo tempo, vocês vão entender por quê. Então, inicialmente, a gente teve uma proposta do BIS que travava esse limite ali do grupo 2 de ativos de alto risco até 1% desse Tier 1 Capital dos bancos que a gente chama. Agora, depois de um interesse dos bancos em ter mais participação nessa fatia ali de mercado, aparentemente, eles pediram, fizeram uma contraproposta de 5%. Essa foi a única informação que eu não consegui averiguar. Então, se vocês tiverem fontes aí, por favor, deixem aqui nos comentários. Mas, de maneira geral, só essa atitude, essa ação do BIS de ter aumentado o limite inicialmente proposto me traz a ideia de que houve algum tipo de argumentação, algum tipo de negociação. Então, de maneira geral, isso me traz a ideia, não necessariamente de 5%, mas que os bancos queriam se expor mais a criptoativos e ativos de risco em geral, não só Bitcoin, é importante a gente ressaltar. Então, quando a gente olha a proposta ali por completo, a gente pode ver que, na realidade, o BIS não está estimulando que os bancos deixem 2% das suas reservas em Bitcoin. Ele está criando um entrave, ele não quer que passe disso. Então, a gente entra aqui num ponto que o limite de 2% é, de fato, para não ser superado. Não é que o BIS, como eu disse, recomenda que você tenha 2%. Eles têm um teto ali de 1%, que até então não tem, como é que eu posso dizer assim, entraves, questões de comprovação de renda, enfim, de comprovação de garantias, digamos assim. Então, até 1%, quando a gente olha aqui, esse aqui não é o... Ah, aqui, esse aqui já é o dado atualizado. Você tem, dentro de ativos de risco, dois grupos, tá? Esses 2% seria só para o grupo 2. Só que no grupo 2, você tem esse tokenized traditional assets. Então, são criptoativos que não têm classificações ainda dentro ali pelo BIS. Stablecoins, em geral, não acredito que as maiores stablecoins irão para esse grupo aqui, após terem classificações, após terem regulamentação, enfim, a gente tem coisa tramitando lá no Senado americano. E aqui você, então, tem stablecoins que não são grandes, mas mais conhecidas, stablecoins em geral, Bitcoin e outros criptoativos, tá? Até 1%, como eu disse, você não tem que ter uma comprovação ali de garantia. Entre 1% e 2%, o que passar de 1%, você passa a ter esse risk weight, que eles chamam aqui, de 1.250%. E isso já é algo que gera alguns entraves ali para os bancos, ou pelo menos não é esse mar livre ali de operação, enfim, de lucro. Como o CoinDesk diz aqui, em relação à primeira atualização, que eles botaram mais para o meio do ano de 2022, as propostas do BIS para 2021 explicam que a ponderação de riscos de 1.250% para os ativos do grupo 2B, desculpa, que é o grupo do Bitcoin e essas stablecoins menores, é efetivamente uma exigência de capital ali de garantia de 100%. Então, na minha opinião, eu não acho que necessariamente os bancos vão chegar a esses 2%, tá? E caso eles ultrapassem 2%, chega a 2,10% dos ativos de risco. Essas regras que eu disse que fica entre 1% a 2%, elas são aplicadas em todas as posições do grupo 2. não importa se é abaixo ali de 1%, não precisaria ter garantia. Não, pelo contrário, passou de 2,1%, passou de 2%, desculpa, 2,1%. Todas essas regras que ficam entre 1% e 2% são aplicadas no montante total, tá? Então, isso é um outro ponto que, mais uma vez, é um entrave do BIS, não está incentivando que eles acumulem tudo de Bitcoin, tá? Mas, como eu disse, apesar disso tudo, a gente teve ali um tipo de negociação, um pedido dos bancos, então eu já trago aqui esse ponto positivo que a internet diz aí nos tweets e tudo mais que eles pediram um limite de 5% como contraproposta inicial de 1%, né? E aí chegamos a esses 2%, então você tem claramente o interesse do sistema bancário em se expor em criptoativos, não vou nem falar só em Bitcoin, mas eu diria que Bitcoin principalmente. Outro ponto positivo aqui que a gente pode ver é que fora desse escopo estão as CBDCs, ou seja, isso é muito positivo porque a gente não tem regras criadas ainda para a CBDCs, ainda vão ser criadas, só que isso impõe que elas não entrem no limite de 2%. Com isso, como eu digo aqui, diria que é provável que, mesmo que não ultrapasse o limite inicial de 1%, boa parte do total desse montante será em Bitcoin. A lógica é que os bancos queiram se expor majoritariamente em Bitcoin, primeiro porque, como eu disse, você vai ter um grupo aqui de stablecoins regularizadas, já as maiores, acredito eu que o SDT possam se caminhar para cá, o SDC principalmente por conta da Circle. E do outro lado, se eu tenho essa possibilidade de utilizar os stablecoins no grupo 1, para que eu vou diminuir a possibilidade de acumulo que eu tenho de outros criptoativos, não só Bitcoin, pegando os stablecoins não regularizados, que ainda estão em avaliação? Então, não faz muito sentido. E fora isso, você vai ter a CBDCs também em outra classificação, que também é uma possibilidade de stablecoin mais regularizadas, digamos assim, de uma stablecoin dos governos. Então, eu acho que o que a gente tem de positivo, levando em consideração isso tudo, não faz muito sentido, como eu disse, os bancos ocuparem essas posições com os stablecoins menos conhecidas. Então, eu diria que boa parte desse montante deve ir realmente para Bitcoin e também Ethereum. Mais um ponto positivo. Essas regras do BIS, elas são referentes a posições privadas dos bancos. Quando a gente fala de oferta de serviços, custódia de clientes, não é responsabilidade do BIS. Então, isso é um papel da regulamentação. Então, quando a gente fala desses 2%, é realmente um capital dos bancos. Não significa que a custódia dos clientes não pode superar 3 trilhões, 2%, enfim, não tem nada a ver. Então, isso é um ponto muito importante. E para mim, concluindo aqui, essas duas coisas, o BIS e a regulamentação, estão mostrando a força do criptoativo, principalmente do Bitcoin. Então, para mim, o turning point é certamente que as pessoas e empresas vão estar muito mais confiantes a essa altura, que a altura é essa? Infelizmente, lá para 2025, para investir em criptoativos. Eu não acho que as empresas vão deixar de comprar agora em 2023, em 2024, a gente vai ter o halving, enfim. Tem muita coisa para mexer no mercado. Mas, analisando isso tudo, o que está rolando no Senado americano em termos de stablecoins, o caminhar da regulamentação no mundo, esse processo do BIS, eu diria que em 2025, a gente vai ter um universo cripto não só mais regulamentado, mas completamente diferente em outros patamares de preço e, principalmente, acho que a gente vai ter um grande avanço na adoção em geral. Então, era esse, principalmente, o pensamento que eu queria passar nesse vídeo. A gente pode calcular aqui, por exemplo, 3,6 trilhões seria a posição de todos esses bancos globais, esses 2% atrelados a Bitcoin. Não acho, já disse aqui, não acho que vão ser os 2% completos de Bitcoin, não são todos os bancos que vão chegar a esse limite. Mas, sendo conservador, se os bancos tiverem metade de 1% em Bitcoin, ou seja, cerca de 800 milhões, quase 1 trilhão, isso já seria o dobro do mercado que a gente tem hoje, mesmo em baixa, mas já seria o dobro do mercado que a gente tem hoje em dia. Então, tudo bem que são dois anos à frente, isso eu boto aqui como um ponto positivo e negativo, é uma longa espera, você tem uma possibilidade de acumulação maior, mas, ao mesmo tempo, para os mais ansiosos, eu não espero ali uma explosão de preços, mas eu acho que a grande aplicação e, certamente, como eu posso dizer, o enraizamento na sociedade dos criptoativos vai chegar ali forte em 2025, não só com boa parte da regulamentação encaminhada, quem sabe CBDCs já com regras específicas, e aí isso realmente vai ser, para mim, um grande catalisador, um acelerador, se o mercado já em 2023 e 2024 já não tiver crescido também consideravelmente. Então, digam para mim o que vocês pensam nos comentários, acharam isso positivo, acharam isso nem fede nem cheira, comenta aqui que a gente sempre quer saber, eu particularmente gosto desses movimentos de mercado e só mostram para mim o valor, não só do Bitcoin, mas da tecnologia da blockchain. Então, família, fico por aqui, se curtiram, deixa aquele like e, para fechar, parabéns para a Argentina pelo título mundial. Fui, família!